Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi sancionada a proposta que moderniza as leis trabalhistas. As medidas começam a valer em quatro meses. A nova lei vai fortalecer as convenções coletivas sem nenhum direito a menos. A reportagem é de Luana Karen. O país conta com novas regras para as relações de trabalho. A sanção da modernização das leis trabalhistas contou com representantes dos três poderes, num dia classificado por todos como histórico. O ministro do Trabalho afirmou que a nova legislação foi feita levando em conta a preservação de direitos, a segurança jurídica e a geração de empregos. 14 milhões estão desesperados buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, onde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar. E o trabalhador empregado tem a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego. Entre as novidades trazidas pela legislação está uma maior proteção ao trabalhador terceirizado, garantindo que ele tenha acesso às instalações da empresa em que presta serviço, como o refeitório e o ambulatório. A medida também determina uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o funcionário efetivo para recontratá-lo em seguida como terceirizado. No caso de demissão, o trabalhador mantém todos os direitos preservados, mas ganha agora uma nova opção de desligamento. Se houver acordo entre patrão e empregado, o contrato de trabalho poderá ser extinto com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Nesse caso de desligamento em comum acordo, o empregado também vai poder movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Quem desobedecer a nova legislação trabalhista e manter o empregado não registrado está sujeito a multa de 3 mil reais por trabalhador. Para as pequenas empresas, a multa vai ser de 800 reais. As novas regras começam a valer daqui a 120 dias. A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade. O presidente Michel Temer reafirmou que a nova legislação garante direitos, respeitando a Constituição Federal. Segundo o presidente, a nova lei vai diminuir conflitos trabalhistas e gerar empregos. O nosso trabalho é para combater o desemprego e combater o desemprego significa preocupar-se com o social. E para tanto, é preciso, naturalmente, prestigiar a iniciativa privada. Por isso que tantos falaram aqui, olha aqui, isso talvez diminua o número de conflitos trabalhistas, o que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade e, particularmente, por aqueles que investem no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros. Termina na segunda-feira o prazo para os brasileiros residentes no exterior se inscreverem no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. A prova avalia competências e habilidades de jovens e adultos que buscam a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Podem participar os residentes no exterior que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada. E o Ministério do Turismo vai oferecer bolsas de estudos no Reino Unido para cursos de aperfeiçoamento nas áreas de turismo e hospitalidade. Serão 120 vagas e as inscrições começam na próxima semana. Formada em turismo pela Universidade de Brasília, Mariana Radich trabalha hoje na Embaixada do Reino Unido. Uma experiência fora do país ajudou a abrir as portas do mercado de trabalho para ela. Em 2014, quando ainda era estudante, Mariana conseguiu uma bolsa para se aperfeiçoar no exterior. Durante três meses, ela participou do Programa de Qualificação Internacional, PQI, do Ministério do Turismo, justamente no Reino Unido. Se você é aluno, está estudando turismo, gastronomia, hotelaria, e você tem interesse em conseguir uma qualificação profissional no exterior, no Reino Unido é um dos melhores países para se estudar no mundo. E para quem tem esse interesse, há uma nova oportunidade. A partir da próxima segunda-feira serão abertas inscrições para quem quiser concorrer a uma bolsa de estudo no exterior. Serão 120 vagas para estudantes de turismo, de faculdades públicas e particulares. Mas os interessados devem atender alguns pré-requisitos, como ter alcançado mais de 600 pontos no Enem, comprovar proficiência em língua inglesa, além de ter completado no mínimo 20 e no máximo 80% do currículo do curso de turismo. A oferta de bolsas para a qualificação no exterior é uma das iniciativas do Plano Brasil Mais Turismo, com investimentos de aproximadamente 5 milhões de reais do Ministério do Turismo. Nós vamos dar oportunidade a 120 brasileiros de irem ao Reino Unido estudar turismo e hospitalidade, para que a experiência do Reino Unido nos sirva para qualificar melhor a nossa população que pretende trabalhar com turismo. A viabilização das bolsas de estudo será feita pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O curso em uma instituição britânica terá formato exclusivo para o programa de qualificação do Ministério do Turismo. Com cerca de 11 semanas de duração, terá aulas teóricas e práticas. Para quem já participou desse intercâmbio, como Mariana Radish, esta é uma experiência enriquecedora e fundamental para a carreira. Eu pude aprender muito nesses três meses de qualificação. Considero que isso foi essencial para alavancar a minha carreira profissional e tenho certeza que os próximos alunos também vão achar a mesma coisa. A Caixa Econômica Federal já pagou quase 42 bilhões de reais das contas inativas do FGTS. O valor equivale a 96% do total disponível para o saque. O número de trabalhadores que receberam os recursos representa 82% dos beneficiados pela medida. O prazo, para quem ainda não fez o saque, termina no dia 31 de julho. E por meio de sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer falou sobre a conversa que teve hoje por telefone com o líder oposicionista venezuelano Leopoldo Lopes. Segundo Temer, Lopes está firme em sua luta pelo restabelecimento da democracia na Venezuela e o governo brasileiro manifestou apoio à sua liberdade e repúdio às prisões políticas. Lopes estava preso em regime fechado desde 2014, mas foi transferido para prisão domiciliar no último sábado por decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano. Michel Temer disse que o Brasil está ao lado do povo venezuelano e que é preciso respeitar o Estado de Direito, a democracia e os direitos humanos. Ainda no campo internacional, Temer se reuniu no final da manhã na base aérea de Brasília com o chanceler da Argentina, Jorge Faure. O ministro argentino veio ao Brasil um mês após a sua posse, o que demonstra a prioridade atribuída pelos dois países à aliança estratégica bilateral. O presidente Temer vai à Argentina no dia 20 deste mês para uma reunião de cúpula, onde o Brasil recebe a presidência do Mercosul. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que você pode rever todas as reportagens em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto